Sim, esse é o SmackDown ao vivo no Fox Sports. Há integrantes do universo WWE em todo o Brasil. Esta edição do SmackDown tem o patrocínio da seguradora Progressive. Sou Marco Alvaro ao lado de Roberto Figueroa. E temos casa cheia na Philadelphia, a Pensilvânia. Uma das torcidas mais barulhentas do universo WWE. Abrimos a noite com ela, o cara, a campeã do SmackDown, Becky Lynch. Olá, Roberto. Que maneira de abrirmos esse SmackDown. Está praticamente na véspera do Extreme Rules. É onde a Becky Lynch vai estar defendendo esse título contra a Bianca Belair. A Becky Lynch que em 26 segundos conseguiu ser novamente a campeã. E agora tem que enfrentar a Bianca Belair que quer recuperar esse título. Aí o Michael Goff, o Roberto Macapha e os apresentadores para os Estados Unidos. É aquele índice que não apenas conquistou o título em 26 segundos, esfregou esse fato várias vezes no rosto, na cara da Bianca Belair. E estragou a festa na cidade local, na cidade local, a Natal, da mais da WWE. Vamos ver o que aconteceu entre elas semana passada. É meu prazer muito grande dar as boas-vindas de volta à casa, a Bianca Belair. Como você se sente, está de volta em casa? Impressionante. Não tem lugar. Uma casa da gente, obrigado. Tudo que aconteceu, aconteceu por uma razão. Knoxville sempre será cara. Casa da The Best. Bianca Belair, de volta à sua escola de segundo grau. É minha honra dar para você as chaves da cidade. Muito, muito obrigado. Minha família, minha turma da escola de segundo grau e a minha faculdade, Universidade do Tennessee. Eu tenho muito orgulho de ser de Knoxville. Que é isso, Bianca Belair e Becky Lynch. Olha, você é a campeã de Knoxville, parabéns. Mas você não é a campeã de verdade, não é mesmo? Infelizmente, eu tenho esse título para provar que eu sou a campeã. Mas tudo bem, a festa é sua. Summer Slam foi a minha noite. Mel Hems Slam, lente a campeã. Hoje, hoje a noite é sua. Eu vim para dar os parabéns. Eu vim só para dar a mão para você. Só um pouquinho, Bianca Belair. Não deixa a Beck Lynch sair do ringue. E agora, a campeã tenta responder, mas coloca sobre os ombros. Lá vem um KLD. Escapa a Beck Lynch. Mel Hems Slam. O mesmo golpe que deu o título para Beck Lynch. Estragando a festa da Bianca Belair. Orgulhosa, hein? Beck Lynch orgulhosa de ver o vídeo. Extreme Rules. A grande batalha pelo título feminino do SmackDown. O cara! A campeã Beck Lynch diante da The Pass.